Glória a Deus! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, eu estou lendo essa grande obra aqui, de Santo Irineu de Lyon, Contra as Heresias, onde Santo Irineu de Lyon combate o gnosticismo. Tem um vídeo aí que eu já falei sobre gnosticismo no meu canal, e o gnosticismo, todo mundo já sabe, é aquela doutrina que fala sobre a salvação por meio da gnose, por meio do conhecimento. Ou seja, se fala de um grupo de pessoas pneumáticas, ou seja, pessoas espirituais, que foram escolhidos por Deus para receberem a revelação a respeito do pleroma. O que é o pleroma? O pleroma é o mundo espiritual, onde está contido os 30 eões, todos eles que emanaram do protopai, ou do pai de todos. E entre eles, entre esses eões, um deles é o Cristo, o filho do protopai. Então, existem inúmeros mestres gnósticos. E o que é que acontece, meus irmãos? A diversidade de doutrina a respeito do pleroma, a respeito dos eões, a respeito da criação do mundo, segundo eles, pelo Demiurgo, que foi, podemos assim dizer, um deus mau, que surgiu a partir de um eon chamado Sofia, que se afastou do pleroma e que queria conhecer o protopai, ardendo em paixão, desejosa de conhecer o protopai, ou o pai de todos, e não assim conseguindo, emanou dela este eon, esse deus, o Demiurgo, que passou a criar as coisas do mundo, sendo uma imagem das coisas do pleroma. E daí, sucessivamente, inúmeras aberrações. Então, eu percebi que os gnósticos em nada se diferenciam dos protestantes de hoje. Por quê? Porque a respeito, eu não vou falar da doutrina completa, porque não caberia aqui no vídeo, mas a respeito da doutrina sobre Cristo, alguns dizem que Cristo, que Jesus, o homem, o filho de Maria, o Jesus histórico, que a gente não pode nunca separar o Jesus histórico do Jesus espiritual, mas os gnósticos faziam essa separação, o Jesus histórico, Jesus de Nazaré, o homem Jesus de Nazaré, recebeu no batismo o espírito do eon, o filho do protopai, do pai de todos, e recebendo o espírito de Jesus Cristo, ele passou ali a revelar as coisas espirituais para os eleitos, para os escolhidos, para aqueles que eram os pneumáticos, segundo os mestres gnósticos, que são vários. E quando Jesus estava morrendo na cruz, quem morria na cruz era Jesus de Nazaré, o filho de Maria, histórico, aquele homem, mas o espírito de Jesus do eon, que era o filho do protopai, não morria na cruz. e um dos mestres gnósticos chega a dizer a Pedro, chega a dizer que, ou melhor, chega a dizer que quando Pedro lamentava a morte de Cristo e a sua negação, o espírito do eon, que é o filho do protopai, que é Jesus Cristo, se aproxima de Pedro e diz a Pedro, olha, aquele que morre na cruz não sou eu, é somente Jesus de Nazaré, mas eu, o eon, ou seja, o ser espiritual, não morro. E por incrível que pareça, os protestantes falam disso, mesmo que de maneira, vamos dizer assim, por meio de uma ignorância, talvez, porque quando eles dizem que Maria, a mãe de Jesus, não é mãe de Deus, eles fazem essa separação da pessoa divina, dividindo ali a pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, dividindo as naturezas. Uma é a natureza divina, outra é a natureza humana de Jesus, como se pudesse dividir, quando, na verdade, existe ali aquilo que a igreja chama a união hipostática de Cristo. Ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, está unida a essas duas naturezas de uma forma inseparável. E quando morria na cruz, morria na cruz a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porém, morto na carne, como diz o apóstolo São Pedro, morto na carne e vivificado no Espírito, desceu a mansão dos mortos para anunciar o Evangelho aos mortos. Então, essa divisão que eles fazem, quando diz Maria não é mãe de Deus, ou seja, estão separando, estão separando a natureza humana da natureza divina e é inseparável. Tanto é, meus irmãos, que Jesus ressuscitou com o corpo que ele foi pregado na cruz. O apóstolo São João dá testemunho disso no livro do Apocalipse, no capítulo 5, quando ele diz que diante do trono estava de pé um cordeiro como que é imolado. Jesus Cristo, um cordeiro como que é imolado. e ali estava as chagas de Cristo, não mais dolorosa, não mais, vamos dizer assim, vertendo sangue, porém gloriosa, graças à sua ressurreição. É o que dá testemunho Tomé quando Jesus mostra as chagas para ele e ele toca com o dedo na mão e com a mão no lado de Jesus e declara meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Ou seja, o corpo ressurreto de Jesus é o mesmo corpo do Jesus histórico. É inseparável Jesus histórico e Jesus espiritual. E por que eu estou dizendo que os gnósticos são, que os protestantes são uma cópia do gnosticismo? Exatamente por isso, porque Simão, o mago, aquele feiticeiro que queria comprar o dom de impor as mãos sobre alguém e aquela pessoa recebeu o Espírito Santo e isso está lá em Atos dos Apóstolos capítulo 8, se eu não estou enganado, e ele queria comprar a Pedro e Pedro disse maldito seja tu e o teu dinheiro se tu achas que pode com ele comprar o dom de Deus. Então, Simão, o mago, era um gnóstico, um mestre gnóstico que ensinava uma doutrina sobre o preloma, o mundo espiritual, sobre os eões e sobre Cristo. Aí nós temos também Menandro, que ensinava outra doutrina e ele era discípulo de Simão, o mago, mas ensinava coisas distintas de Simão, o mago. Nós temos também Saturnino e Basílides, que são dois mestres gnósticos que ensinavam as coisas contrárias àquilo que os outros mestres ensinavam a respeito do pleroma, uns queriam justificar o mundo espiritual usando deturpadamente as parábolas de Jesus, outros usando números, números, como por exemplo, a mulher que sofria doze anos com fluxo de sangue. Aí eles falam ali do pleroma usando aquela figura daquela mulher. nós temos também, por exemplo, Carpócrates, que é outro mestre gnóstico, que falava coisas terríveis. Veja, Carpócrates diz que qualquer homem que abandonar as coisas deste mundo, como Jesus pode ser maior do que Jesus. Veja só, que tristeza. Carpócrates diz que se um homem abandonar as coisas deste mundo como Jesus não quis se apegar a nada deste mundo, pode ser até maior do que Jesus. Veja, nós temos também aqui, por exemplo, Serinto, Serinto, é outro mestre gnóstico que ensinava coisas distintas. Nós temos, por exemplo, os Ebionitas e os Nicolaitas, que São João condena no livro do Apocalipse. Veja, os Nicolaitas tiveram por mestre Nicolau, um dos sete primeiros diáconos ordenados pelos apóstolos. Vivem desordenadamente, são plenamente caracterizados no Apocalipse de São João por quanto ensinam que a fornicação e o comer carne oferecida aos ídolos são coisas indiferentes. Por isso é que está escrito acerca deles, tens em teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, que eu também odeio. Jesus falando por meio de São João isso. Depois nós temos Cerdão, que também ensina coisas distintas dos demais. Temos também Marcião, que ensina também coisas distintas. Tem outras seitas gnósticas menores e Santo Irineu de Lyon, a seita dos Barbelonitas. Veja, são coisas terríveis. Eles vão ensinando coisas distintas. Tem Ofitas e Setianos que também ensinam coisas terríveis. Então, meus irmãos, quando você vai lendo aqui, você percebe nitidamente, meus irmãos, que em nada se difere o protestantismo dessas seitas gnósticas, porque cada um, cada mestre, veja, por exemplo, Ellen DeWight ensinou coisas que são diferentes daquilo que os apóstolos ensinaram. Por exemplo, vamos pensar nos mestres, os mestres protestantes. Lutero ensinou coisas distintas daquilo que é a doutrina ortodoxa da igreja. Calvino ensinou, por exemplo, a predestinação, onde Deus predestinou um pequeno grupo para ser salvo, que é a mesma mentalidade dos gnósticos, porque os gnósticos diziam a mesma coisa, que o protopai escolheu um pequeno grupo de pneumáticos, ou seja, de homens espirituais, que são aqueles homens espirituais que alcançarão e que desfrutarão e que entrarão no pleroma, no mundo espiritual, enquanto os demais estão fadados a desaparecer ou a serem condenados. Isso Calvino também usou, Calvino ensinou isso, falando da predestinação soberana, naquele sentido de dizer que Deus escolhe um grupo para ser salvo e outro grupo para ser condenado. E assim nós temos inúmeros mestres. O apóstolo São Paulo disse que chegaria tempo em que infelizmente homens curiosos, desejosos de ajuntar mestres para si porque não se contentam com a verdade, mas os seus ouvidos estão como que com um plurido, um zunido, desejosos de ouvir novidades e por querer ouvir novidades ajuntam mestres para si. Então é isso aqui. Os gnósticos, inúmeros mestres gnósticos surgiram, inventaram doutrinas, fizeram inúmeras doutrinas usando números, é o que mais se faz no meio protestante para falar do apocalipse. Usa-se números, figuras, sabemos que o apocalipse é contido de números e de figuras, mas eles deturpam esses números e essas figuras para atacar a igreja. Era a mesma coisa que os gnósticos faziam no tempo de Santo Irineu de Lyon, no tempo de São João. São João escreveu a sua primeira, segunda e a terceira carta para combater o gnosticismo. Por incrível que pareça, São Barnabé e outros e outros mestres, outros pais da igreja, como por exemplo aqui que eu estou falando que essa obra é clássica contra as heresias e as heresias gnósticas. Veja a grossura disso aqui, gente. Santo Irineu de Lyon escreveu isso aqui para combater são doutrinas, olha, metade do livro, o segundo livro, metade do exemplar, o segundo livro, o terceiro livro, Santo Irineu de Lyon está somente mostrando as teorias gnósticas que emanam de uma interpretação deturpada das Sagradas Escrituras, ele está só mostrando as teorias e depois ele vai combatendo essas teorias usando as Sagradas Escrituras, usando os ensinamentos dos apóstolos, usando a tradição da igreja. Santo Irineu de Lyon chega a dizer que os gnósticos usam a Sagrada Escritura, mas quando Santo Irineu os combatia pela interpretação real e verdadeira da Sagrada Escritura, eles diziam que Santo Irineu estava distorcendo as Escrituras e não aceitava aqueles argumentos que Santo Irineu fazia e passavam a usar a tradição. E quando Santo Irineu usava da tradição apostólica que não estava contida ipsis litre dentro da Sagrada Escritura, eles começavam a dizer que a tradição de nada servia. E é por isso que ele vai falar exatamente aqui dos primeiros papas da hierarquia da igreja ali na sucessão apostólica e na sucessão do papado. Infelizmente, eles deturpavam a Sagrada Escritura e usavam da tradição deturpadamente para combater aquilo que era dito por Santo Irineu de León a respeito da Sagrada Escritura e quando não conseguiam usavam da Sagrada Escritura para combater a tradição e chegavam a dizer que a tradição de nada servia. Ou seja, era um relativismo imenso, um relativismo terrível e é exatamente isso, esse relativismo de doutrinas, esse relativismo da pessoa de Cristo. Um diz uma coisa sobre Cristo, outro diz outra sobre Cristo, outro mestre fala alguma coisa sobre o batismo, outro já fala outra coisa totalmente diferente, distinta daquilo que o outro mestre falou e o protestantismo é isso, é um gnosticismo piorado. Era isso que eu queria deixar, meus irmãos. Um abraço, Deus abençoe a todos e convido vocês a lerem a Patrística. Leia a Patrística e vocês vão ver que o protestantismo não cria nada novo, eles apenas reciclam as antigas heresias de sempre. O arianismo, o pelagianismo, o nestorianismo, o adocionismo de dizer que Jesus foi adotado como filho de Deus quando foi batizado e assim sucessivamente. Então, o que dizer desse grande relativismo? É nada mais, nada menos que a torre de Babel às avessas. A torre de Babel às avessas. É a verdadeira torre de Babel. aparentemente são um só povo, mas na verdade nem eles mesmos se entendem. Eles não se entendem nem entre si. Deus abençoe você, fica na paz e viva a tradição apostólica, viva as Sagradas Escrituras, viva o magistério autêntico da Igreja e viva a Igreja. Salve Roma!